Como configurar uma impressora HP em uma rede sem fio com o HP Smart no Mac OS? Se quiser configurar sua impressora HP na sua rede sem fio para imprimir de seu Mac, você pode fazer isso em três etapas fáceis. Etapa 1. Instale o aplicativo HP Smart. Etapa 2. Prepare a impressora para uma conexão de rede. E etapa 3. Emparelhar sua impressora com o HP Smart. Etapa 1. Instalar o aplicativo HP Smart. Se ainda não tiver o aplicativo HP Smart gratuito em seu computador, baixe-o pela sua loja de aplicativos ou em 123.hp.com. Ao abrir o aplicativo pela primeira vez, concorde com os termos para continuar. Ao chegar na tela Entrar, você pode Configurar uma impressora nova. Fazer login ou criar uma conta HP, ou você pode selecionar Ignorar agora. Selecionar Ignorar agora o leva diretamente para a tela inicial do aplicativo HP Smart como convidado, e você pode criar uma conta mais tarde. Criar uma conta dá acesso a mais recursos de impressão HP Smart, como a digitalização. Para este vídeo, vamos continuar criando uma conta. Selecione Entrar e fazer login. Insira suas informações e selecione Criar. Em seguida, você receberá um e-mail para validar seu endereço. Abra o e-mail e selecione Verificar. Retorne ao aplicativo HP Smart e adicione seu número de telefone, se quiser. Em seguida, selecione Continuar. Você será levado à tela inicial do aplicativo HP Smart. Etapa 2. Preparar sua impressora para a conexão de rede. O HP Smart só pode emparelhar com impressoras detectáveis na rede sem fio. Para isso, é necessário ativar o modo de configuração Wi-Fi da impressora. Ligue a impressora. O processo para ativar o modo de configuração Wi-Fi varia de acordo com o tipo de impressora. Para impressoras com menu de tela sensível ao toque, navegue até o menu de configurações ou ícone da engrenagem, e selecione o menu Configurações de rede. Selecione Restaurar configurações de rede. Depois, selecione Sim. Para impressoras sem tela sensível ao toque, pressione o botão Cancelar para tirar a impressora do modo de suspensão. Pressione e segure os botões sem fio e Cancelar ao mesmo tempo por 5 segundos. Ou, para impressoras LaserJet Pro, mantenha pressionado o botão sem fio até que as luzes prontem e a tensão pisquem simultaneamente. Solte os botões para restaurar o modo de configuração Wi-Fi. Para impressoras com iluminação frontal, mantenha pressionado o botão Wi-Fi na parte traseira da impressora por 5 segundos. Quando a impressora entra no modo de configuração Wi-Fi, a iluminação frontal pescará e mudará de cor. Etapa 3. Emparelhar sua impressora com o HP Smart. Agora que a impressora está no modo de configuração Wi-Fi, volte ao seu Mac. Certifique-se de que o Wi-Fi e o Bluetooth estejam ativados no computador. Na tela inicial do HP Smart, selecione Adicionar impressora. O HP Smart começa a procurar por impressoras na rede. Quando você encontrar, selecione o modelo da impressora. Quando a impressora estiver conectada à rede, selecione Continuar. Se a impressora oferecer suporte aos serviços HP+, ou HP Instant Ink, serão apresentadas telas para login, se você escolher essa opção. Se você for solicitado a instalar um driver de impressão, selecione Impressoras e Scanners. Você será levado até o menu de configurações da impressora do macOS. Selecione Adicionar dispositivo e selecione o modelo da sua impressora para instalar o driver. O HP Smart termina de configurar sua impressora na rede e o retorna à tela inicial. Agora você está pronto para imprimir. Para isso, selecione o bloco Imprimir documentos ou Imprimir fotos e selecione o item que deseja imprimir. Ajuste qualquer uma das configurações de impressão na janela de visualização e selecione a opção Imprimir. Sua foto ou documento será impresso. Encontre mais vídeos úteis no canal do YouTube do Suporte HP.